Mais um sábado de eventos consecutivos do UFC no UFC Apex e mais uma vez eu tô aqui entregando a resenha pós-luta para vocês. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Carrano e eu me juntei ao meu amigo Renato Rebello nessa nova fase do canal, o sexto round 2.0. E tem muita novidade, tem cenário novo, tem identidade visual nova, tem quadros novos e tem o clube de membros do canal, o Wrestler All America. Mas se você tá por fora dessas novidades, clica no card que vai aparecer aqui e aí você confere a explicação do Renato sobre tudo. Dito isso, então, vamos passar pra luta entre Paul Felder e Rafael dos Anjos. Antes de começar o evento dessa noite, a pressão estava toda sobre os ombros do Rafael dos Anjos. Afinal de contas, o Paul Felder ia ser comentarista do evento e aceitou substituir o Islam Mahashev com apenas cinco dias de antecedência, ou seja, chegou como franco atirador. Quando soou o gongo, por outro lado, a pressão passou a ser do Rafael dos Anjos, pressão sobre o adversário. E aí, naquele estilo clássico que consagrou o brasileiro quando ele foi campeão dos leves do UFC. Mas isso não veio de graça. O Rafael contou na entrevista pós-luta que teve dificuldades com o encaixe técnico devido à mudança de adversário. Ele disse Aliás, quão bem fez essa volta aos 70kg para o Rafael. Aquela diferença física que era gritante nos meio-médios ainda existe em pouca escala, mas já não é tão grande assim. E, principalmente, a gente pôde ver, de volta ao cardápio do brasileiro, o prato da casa. Rapidamente, no início da luta, ele já tomou o centro do octógono e, apesar de ter aberto um corte no supercílio, botou para o chão. E lá, o que a gente conseguiu ver foi outro traço muito marcante do jogo do brasileiro. Rafael sempre foi um trabalhador nato, um cara muito dedicado e um atleta que qualquer treinador gostaria de ter. Porque ele não só ouve e aprende o que foi passado, como ele também executa muito bem. E a gente pôde ver isso em primeira mão, porque o André Pederneiras, que estava no corner dele pela primeira vez nessa luta, falava as coisas, a gente podia ouvir, porque não tinha público na arena, e aí ele fazia imediatamente em seguida. Um ponto importante também é que Rafael não levou vantagem só no seu território. Felder, apesar de ser um cara que tem a trocação como carro-chefe, teve dificuldades no encaixe com um canhoto como Rafael dos Anjos. E o resultado foi que o brasileiro conectou direto atrás de direto limpo no rosto do americano. Mas a tônica do combate foi grade, mudança de nível e pressão. E aí, claro, tome desgaste para cima de Paul Felder, que não teve um campo inteiro e aí já no terceiro round estava ofegante, sentiu bastante o gás. Os 25 minutos totais de luta deram ao RDA uma estatística também fantástica. Ele se tornou apenas o segundo atleta na história do UFC a passar mais de sete horas dentro do octógono do evento mais famoso do mundo. Na seleta lista, ele se juntou a outro ex-campeão dos leves, Frank Edgar. Há de se destacar ainda a atuação de Felder, que teve só cinco dias para se preparar para a luta, mas foi muito profissional, bateu peso mesmo diante das inúmeras dificuldades e, na luta, fez frente por cinco rounds, mesmo muito cansado e com um corte enorme na testa. O Rafael, que agradeceu muito ao Felder por ter aceitado a luta em cima da hora e ter salvado o evento, pagou o americano estragando a cara dele e deixando ele não muito apresentável para a TV, o que provavelmente vai acabar custando a ele aí alguns trabalhos como comentarista nas próximas semanas. Um último detalhe sobre a luta é que teve um juiz que marcou 48 a 47 para o Paul Felder. Olha, é incompreensível, não dá realmente para entender e não sou eu que estou dizendo. Se você olhar a cara do próprio Paul Felder depois da decisão, ele ficou muito confuso com esse resultado. Pensando para frente, eu diria que o caminho natural para o Rafael dos Anjos, que já deve voltar no top 10 dos leves, seria remarcar a luta contra o Islam Mahashev ou mesmo enfrentar o Dan Hooker, que hoje é o quinto do ranking em até 70 quilos. Mas o brasileiro tem outros planos. Falando com o Michael Bisping logo após a luta, ele disse, eu quero enfrentar quem esteja na linha pelo cinturão. Se você olhar os contenders, só eu e o Conor McGregor temos cinturões lineares nessa divisão. Então eu acho que eu e o Conor seria a luta a se fazer. Mas sendo sincero, é praticamente impossível que essa luta saia do papel, porque o McGregor agora está casado com o Dustin Poirier para janeiro. Mas por que eu disse praticamente? Porque vai que o Poirier tem algum problema e sai do combate. Aí o caminho ficaria livre para o Rafael dos Anjos substituí-lo e fazer aquela luta que já deveria ter acontecido em 2016. É aguardar e ver. E é isso. Dessa forma então eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você gostou da atuação do Rafael dos Anjos e quem você acha que deve ser o próximo adversário do brasileiro. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal do Sexto Round. Se você clicar no botão azul que está aqui embaixo, você se torna um wrestler All-American e entre inúmeros benefícios concorre mensalmente a camisetas maravilhosas do Sexto Round, como essa aqui que eu estou usando e eu tenho certeza que você também quer. Aproveita que você está por aqui e confere o nosso novo quadro, O Sexto Round Reage, em que eu e o Renato desenterramos verdadeiras pérolas do MMA para assistir e acompanhar. No primeiro programa desse novo quadro, a gente assistiu a estreia de Israel Adesanya nas artes marciais mistas. Beleza? Valeu, um abraço e até mais!